Por volta das 17 horas e 20 minutos desta segunda-feira, aconteceu este acidente envolvendo uma Tucson e uma caminhonete. A colisão foi entre as ruas Barão do Rio Branco e Doutor Beltrão, no centro de Pato Branco. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas deste acidente. A condutora da Tucson foi encaminhada a conferimentos para a unidade de pronto-atendimento, assim como também o condutor da caminhonete.